Oi gente, eu me chamo Adriele Duarte, pra quem não me conhece, seja bem-vindo ao meu canal e dessa vez eu vim trazer um vídeo excelente pra você que vive dizendo que não tem tempo Adriele, não tenho tempo, não consigo estudar, você não consegue se organizar, é parar de procrastinar então esse vídeo vai te ajudar porque eu fiz um cronograma baseado, claro, no meu tempo, na minha disponibilidade, nos meus horários mas você vai colocar tudo de acordo com você, vai se organizar, gente, não é questão de tempo, é questão de prioridade então quando a gente começa a priorizar o que é importante, vai sobrar tempo pra caramba ou não, né, porque o tempo que sobrar a gente tem que estudar, e estudar, e estudar mais ainda mas vai ter tempo sim, então se você quer saber como fazer esse cronograma, bora lá peguei uma folha A4, uma folha branquinha, peguei uma régua, um lápis e dividi em 8 partes e na lateral eu fiz 17, 18, tipo, linhas de 1 cm cada, pra colocar os horários direitinho e ficou dessa maneira, eu peguei todos os meus compromissos que são fixos e coloquei ali peguei o meu cronograma do concurso e coloquei num só lugar peguei todas as minhas matérias da faculdade, os meus horários, o horário que eu saio, o horário que eu entro, que eu saio coloquei ali, meu horário de almoço, né, porque eu almoço todos os dias o meu balé, o meu canto, porque são coisas que eu faço toda semana, gente e deixei os espaços livres e pontuei ali o que eu fazia sempre e agora eu comecei a marcar com o pincel pra dar aquele destaque, né, porque vocês quase não estão conseguindo enxergar aí o que é lápis então a completa já dá aquele destaque por dividir, separar certinho o espaço tomando cuidado pro espaço que eu deixei, né o espaço que eu deixei livre e o espaço que eu coloquei as matérias ali e ficou dessa maneira, gente como tinha sobrado espaço eu peguei essa tesoura bonitinha e deu essa gracinha aí que nós colocamos então agora eu vou começar a pintar e eu uso uma paleta de cores com as matérias da minha faculdade pra identificar então tudo que é a respeito daquelas matérias eu coloco aquelas cores eu marco ali no meu caderno também pra diferenciar pra eu encontrar a matéria mais rápida com cada cor específica então eu peguei aquelas cores e foquei ali no meu cronogramo pra eu já bater o olho e já saber que naquela cor é aquela matéria naquele dia e eu usei o vermelho pra pintar o YouTube porque o YouTube é vermelho, né e as outras cores pra identificar os outros dias e as outras matérias pronto, gente ficou assim eu pintei todos os quadradinhos da minha faculdade inteiro as aulas que eu tenho eu tenho aula de terça a sexta eu não tenho aula na segunda-feira então eu separei a minha segunda-feira o tempo que eu estaria na faculdade será o tempo que eu vou gravar vídeo aqui pra vocês e separei o meu horário de almoço não pintei e aqui eu coloquei assim os mesmos horários de aula mas em horário diferente pra eu revisar a matéria que eu vou ter naquele dia então de duas às três eu vou revisar a matéria por isso que eu coloquei essa pra diferenciar e as matérias do concurso eu coloquei diferente aqui eu coloquei pintado assim pra diferenciar também aqui seab é a igreja é os dias que eu tenho compromisso com a igreja e aqui esse espaço que eu deixei aqui Abba Jesus Love é o meu tempo com Deus é eu já falei um pouquinho sobre isso no Instagram mas só pra resumir sempre no dia da semana eu tiro aquele dia pra eu não estudar ou seja eu tirava o dia da segunda-feira quando eu tava estudando pro Enem né tirava o dia de segunda-feira pra reservar pra cuidar de mim pra pra ficar um pouco com Jesus eu gosto de passar esses tempos então eu tirei esses horários aqui é tirando o meu tempo que eu tenho com Deus separado né mas eu tirei esse horário é simplesmente pra eu fazer alguma coisa com Jesus e aqui gente no sábado no final de semana no sábado antes de eu ir pra igreja pro meu compromisso que eu tenho é eu vou organizar o post no Instagram aqui vou fazer uma revisão de todas as matérias que eu tive a semana inteira da faculdade e vou estudar mais um pouco pro concurso dia de domingo fazer o roteiro do vídeo que eu vou fazer na segunda-feira vou pro meu compromisso tenho um almoço e tenho a tarde livre e a noite meu outro compromisso gente esses espaços que estão em branco são o tempo que eu tenho livre porque isso é fundamental você ter um tempo livre pra você cuidar de você cuidar da sua mente não fica só fissurado no estudo não por isso que eu tirei esses tempos que eu vou pra igreja eu tenho esses tempos livros que eu posso assistir um filme uma série posso ler um livro e não vou ficar doida né gente porque eu sei que é uma doideira muita coisa que a gente tem que estudar mas a gente tem que cuidar da nossa mente também e foi isso e aqui tá meu dia inteiro todos os meus dias os meus horários isso me ajuda muito a me organizar espero que te ajude também você vai fazer de acordo com o seu tempo com o seu horário com a sua disponibilidade de estudo se você faz o ensino médio você vai colocar aqui a hora que você estuda e o horário que você tem disponível você se organizando assim você vai ver que não não é que não tenha tempo você só tem que organizar as prioridades então se você organizar as suas prioridades você vai ver que vai ter tempo pra você estudar pra você estar com a sua família pra você estar com seus amigos vai ter tempo então espero que vocês tenham gostado próximo vídeo eu vou trazer muitas novidades a respeito de Enem então fica ligadinho e aí o que vocês acharam gostaram? agora é só em prática gente espero que vocês tenham gostado por favor se organize porque eu acredito muito em você eu acredito muito que você possa conseguir mas depende de você sentar e parar pra fazer as coisas que você tem que fazer não deixa pra amanhã o que você tem que fazer hoje então vamos lá se inscreve no meu canal se você está me assistindo pela primeira vez dá um gostei porque vai me ajudar muito e me incentivar a trazer mais conteúdos pra vocês se você tiver uma sugestão deixa aqui embaixo e me segue no meu Instagram de estudos vou deixar aqui embaixo o link e no meu Instagram pessoal também gente até o próximo vídeo e tchau 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 tchau